Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim responder perguntas frequentes relacionadas ao cartão de crédito meu Pag, que é um cartão que está atraindo bastante pessoas, principalmente porque tem relatos de pessoas com score baixo ou até negativadas que estão conseguindo esse cartão de crédito, inclusive vocês podem verificar nos meus vídeos antigos falando sobre esse cartão, ali nos comentários tem relatos de pessoas que realmente conseguiram com o valor do limite também para vocês darem aquela analisada. Inclusive deixa eu aproveitar o momento para fazer um merchan aqui do meu canal que eu falo sobre cartões de crédito, bancos digitais, tudo relacionado a esse mercado financeiro. Então acesse, conheça e se inscrevam que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então vamos lá que eu separei algumas perguntas frequentes de vocês para responder então no vídeo de hoje. A primeira pergunta é relacionada ao prazo de entrega do cartão. Você solicitou o seu cartão ali de crédito e débito e você passou ali na análise de crédito, foi aprovado, tudo certinho. Após a sua aprovação, em até 5 dias úteis você vai receber um link para acompanhar a entrega do cartão. Então você recebe um link para fazer esse acompanhamento para ver onde é que está o cartão. Esse link, ele vai chegar no e-mail que você cadastrou ali no momento de solicitar o cartão, tá? Então é bem importante que você verifique também a sua caixa de spam ou o seu lixo eletrônico porque em alguns momentos esses e-mails acabam indo para essas caixas ali ao invés de ir para a caixa de entrada. Então é bem importante você ficar de olho nesses locais também para conseguir então acompanhar a entrega do seu cartão. Falando um pouquinho sobre prazo de entrega, para sul, sudeste e centro-oeste geralmente demora 10 dias úteis e para norte e nordeste geralmente demora ali uns 15 dias úteis, demora um pouquinho mais. Então você pode ir acompanhando a entrega e qualquer problema você também pode conversar através do chat com o atendimento ali direto por aplicativo, tá? Vamos supor que eles não conseguiram fazer a entrega do seu cartão, ele vai ser devolvido à transportadora. Neste momento você precisa aguardar a atualização do status para protocolado em custódia, tá? Você poderá acompanhar a atualização do status clicando na opção detalhes no site dos correios. A atualização do status para protocolado em custódia pode demorar de 10 a 20 dias úteis. Quando acontece essas questões de você não estar em casa ou eles não conseguirem fazer a entrega acaba sendo um pouquinho mais complicado, tá? Porque daí você precisa conversar com eles via chat também para tentar resolver essa questão ali de devolução como é que você faz então para receber o seu cartão. Bem importante você também passar os seus dados bem certinho, por isso é importante confira sempre o seu endereço, os seus dados para que você não passe nada errado para não ter esse tipo de problema, esse tipo de transtorno. Então, quando você for se cadastrar ali no aplicativo, faça tudo com bastante paciência para que não haja problemas, tá? Outra pergunta é, como faço para desbloquear o meu cartão? Seu cartão chegou, como é que você faz para desbloquear? Eu vou falar o passo a passo para vocês. Você vai acessar o menu e clicar em meus cartões, clicar no cadeado abaixo do seu cartão, verificar e confirmar os quatro últimos números do seu cartão e também o CVV, que é um código de segurança que geralmente fica atrás ali do seu cartão, que é um código que sempre é solicitado, né? Para confirmar que realmente o cartão está com você. Então, você vai passar ali o CVV. Em seguida, você vai ter que passar ali a senha e você vai receber um SMS com uma senha de quatro dígitos. Aí é só você digitar a sua senha e pronto. Fique bem atento, porque só é possível solicitar uma nova senha 24 horas após a sua solicitação. Então, também, você precisa tomar cuidado, fazer tudo com bastante paciência para ir acompanhando também, para fazer bem certinho ali o desbloqueio do seu cartão, tá? Não recebi o link para acompanhamento da entrega. O que eu devo fazer? Primeiramente, você verifica bem certinho ali a sua caixa de entrada, verifica o spam e o lixo eletrônico, como eu já falei para vocês. Mas, para acompanhar a entrega, você precisa clicar no botão Acompanhar meu cartão no e-mail enviado. Caso você não tenha recebido esse e-mail, basta você entrar em contato com o atendimento, tá? E também sobre segunda via do cartão. Como é que eu faço para solicitar uma segunda via? Também, você precisa falar com o atendimento. Muitas questões são resolvidas diretamente ali com o atendimento, tá? Então, e é bem importante, vamos supor, ah, você perdeu o seu cartão ou teve o seu cartão furtado, lembre-se de bloquear esse cartão. Acesse o menu Meus Cartões e bloquear o cartão para que não haja transtornos, para que, né, ninguém fique utilizando o seu cartão e você tenha problemas relacionados a isso. Então, já no momento, ah, perdi meu cartão, que você percebeu ou fui furtado, já vai lá, bloqueie o seu cartão para que você não tenha transtornos. E daí, envia uma mensagem ali no chat do próprio aplicativo, para que eles possam enviar uma segunda via do cartão para você também. E é isso, meus amores. No vídeo de hoje, eu vim responder mais essas perguntinhas. Espero ter ajudado. Se você for cliente, não esqueça de compartilhar a sua opinião, a sua experiência nos comentários, até para que a gente possa interagir e se ajudar também, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas. E até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho